Ainda hoje, o planalto peruano, que se estende também pelo estado da Bolívia do Sul, a que chamamos Bolívia, tem o nome de Puna, é o reino do Ixu, das gramíneas, as plantas preferidas pelos lamas. Mais acima, além dos 4 mil metros, a região é fria e desolada. É Puna Brava, onde não cresce qualquer vegetação, onde a vida é impossível a homens e animais. Lá no alto, no coração dos picos e transitáveis, vive Pachamama e seus 12 filhos. Pelo menos era assim que contavam os antigos peruanos. E uma vez havia em Puna uma família de pastores. Segundo uma lei decretada pelos soberanos de Cusco, toda a família do império devia realizar um determinado trabalho e devia dar contas do próprio rendimento ao funcionário. O Xunca Kamaioque, chefe de 10 famílias durante 6 meses. O funcionário, por sua vez, prestava contas ao Pachá Kamaioque, chefe de 100 famílias, que as referia ao Uaranga Kamaioque, chefe de 1000 famílias. O Uaranga transmitiu os próprios dados a Uno Kamaioque, chefe de 10.000 famílias. E deste modo, em Cusco, no centro do império, o Inca soberano estava em condições de conhecer todos os pormenores da vida do seu povo. Podia ser posto ao corrente dos hábitos, gostos, necessidades do mais humilde trabalhador do campo. Tal era o império dos Incas, cuidadoso para com as populações, mas, ao mesmo tempo, muito severo para quem transgredisse as regras. Tem cuidado, recomendou a mãe, penteando os cabelos da menina. Oh mãe, terei juízo, prometo. Nunca tires a franja vermelha do pescoço dos lamas. Sabes porque atrasem, não é verdade? A menina respondeu. De certo, a franja vermelha, estimada por Pachama, evita que os lamas se percam na região desolada. Terei cuidado, mãe. Adeus. Música Música Amém. Amém. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día no viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me doy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, Caminito adiós. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, Caminito adiós. Caminito. 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 Amém. Caminito. 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 Mas quer ser de dizer que Pachamama, embora fosse mãe de doze pequenos gênios, tinha o tamanho de uma boneca. Chegada ao lugar do pasto, Lícola deixou os animais procurarem sozinhos o alimento. Os lamas eram inteligentes e dóceis. Raramente se afastavam e Lícola podia dedicar-se com toda a tranquilidade à sua brincadeira favorita. Construir minúsculas fortalezas com pedras e ervas, pôr lá dentro pauzinhos e flores a fazer de guerreiros e contar a si mesma longas histórias de uma bela Nusta. Ora, pois bem, Nusta significa princesa Nubil. As princesas tomavam o nome de Pala quando casavam. Prisioneira de uma torre e depois libertada por um audaz Aoki. Ora, pois bem, Aoki, príncipe solteiro, é o seu significado. Também os príncipes, num momento das nupcias, mudavam de título e assumiam o nome de Ataoshi. Aoki. 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 que te he dado no podrás olvidar no me preguntes nada que nada he de explicarte que el beso que negaste ya no lo puedes dar cuando vuelva a tu lado y estés solo contigo las cosas que te digo no repitas jamás por compasión une tu labio el mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón no me preguntes nada que nada que nada hay de explicarte que el beso que negaste ya no lo puedes ya no lo puedes cuando vuelva a tu lado a tu lado y esté solo contigo las cosas las cosas que te digo no repitas jamás por compasión unen unen tu labio el mío y estrechame en tus brazos y cuenta y cuenta los latidos de nuestro corazón de nuestro y en tus brazos de nuestro en tus brazos en tus brazos en tus brazos